Obrigada por estar com a minha agência de Correios, porque não dá conta do nosso expediente. Então já tem que sair tudo louco aqui. A gente lá, ela também paga, já foi lançado todo o material, mas não tudo pronto. Vai fazer 100 mil cartas de semana. A gente lá, ela também paga. 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 A gente lá, ela 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 paga. Ela paga. A gente lá, ela paga. Ela paga. Ela paga. Ela paga. A gente lá, ela paga. Ela paga. Ela paga. Ela paga. as descrenças arega. Pois o crente é um caducro. A fé é do traidor. E a esperança é a última que mostra. E o pé dos contos da Car понxia que entronam a flebe. Quem então tentam o conhecimento de si mesmos. Com esses mistérios. Com esses enigmas. Remanciando a vida desses sacrificiadores. Falta-se o profério humano. Adoradores da luz de Justin. que estão enxergando pelo mental fogo, onde tudo a muito pega fogo cada vez mais. E no mundo a pegar fogo, todos entram no mar. Mas temos um desequilíbrio proporcionado pelo índice feliz, numa vida de doentes sem esperanças. Tanto não tem esperanças, que vacaçam e morrem. Porque vivem aí desse jeito horrível nesse mundo. Sem dar a solução do porquê vive, do porquê tem vida, do porquê de sua verdadeira origem e do seu verdadeiro estado natural. Sem saberem se é com esse que vivem e não se conformam, ou com qual será. Sem saberem porquê o mundo assim é, e sem terem a divulgação da origem de tudo completamente definida. Portanto, são caducos ou nada são? São perdidos ou não são? Estão aí perdidos ou não estão? Do jeito que vivem, são caducos, são perdidos e nada são. Do jeito que vivem, não tem qualificação. Assim vai. Então, quando eu escrevo isso, eu tinha entendido. Outro dia estava aqui um ministro da Igreja Católica, da Igreja de Tocônio, da Itofalco, e eu começando com muitos assuntos. O que é 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 racional e irracional. A categoria é a causa das duas casas, não é efeito sem causa. E a pessoa continua a viver aqui no chão, pensando e imaginando, se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E do bicho racional? Ah, vai correr toda essa racia aqui e ele realmente vai correr toda essa racia aqui. Os papos, que é o espiritismo que anda aí, o falso espiritismo, vai correr toda essa racia. Já estamos ensaiando aqui, com um gato na mão, com um gato todo dia na mesa, para depois ensaiar a te dar a tocha. Olha aí o gato, olha lá o gato. Diz o corpo de rabo e de chifre. Primeiro correr, corre toda essa racia aqui. Nós estamos em chifre. Porque estamos fios do ex-laterno. E todos o filho do ex-laterno é em chifre. É em chifre. É chifre, machia de amizade. E eles são em chifre. E energia. E energia. Não tem grande ideia, irmão. Embaixo dela. Ele só me cansou graças a energia magnética, e só fazem modos. Filhos que não conhecem são um espírito, que por pertencerem ao astral sério, que pertencem ao eixo da alegria. Não esconde, não esconde. Vê se não existe. Esconde aí. Só que... Eu pergunto. Eu pergunto. Eu pergunto. Não seria espírito de preta velha, por ser essa cultura nascida na rata? O que eu estou no povo é negro? Vamos, vamos. Porque não existe espírito de branco velho. Aqui eu parei pra ele. De branca velha, de branco velho. Isso não existe. Só que só o que existe são os espíritos de preto velho. Só preta que tem espírito. O branco não tem. E por isso não bate. Música É... Não, eu acho... Não, eu acho que é uma locação maravilhosa. Só acho que essa religião, ela não é descida na rata. Uma religião... Mas eu já sinto que... Não é eu, mas... Não é eu, mas... Não é eu, mas... Não é eu, mas... É... 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 O que é isso? Com a imagem que eu conheço... Não, não, não. Aí, peraí, aí ele fez um barco. Aí não. Ninguém fez coisa. Se tiver... Não, não. Não é. Como é que se explica então que de repente... Eu vou falar com vocês. Ovo, o açúcar e o que ele deu. Ovo, oi, oi. Ovo, oi. Ovo, oi. Ovo, oi. Meu Deus. Recebemos a visita do jornalista e homem de TV Hilton Franco, da sua esposa a atriz Ana Paula, do empresário Malta e seu assistente, de sua amiga também empresária a Ana, do neurocirurgião Dr. Paulo Carvalho e do comunicador João Cruz. E o Hilton Franco, diante da verdade que ele conheceu, chorou. E a sua esposa também chorou, por conhecer as verdades da cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Ele tinha uma impressão muito negativa do que era cultura racional. Acabou levando os livros para ler em casa, tornando-se agora um leitor de cultura racional. oferecendo uma hora de seu programa na TV Est, dizendo que o mundo precisa conhecer cultura racional. E ele vem aqui fazer programas para a TV, como o Racional Superior da Terra. Que era um programa de uma hora, para que todos conheçam cultura racional. Ele ficou muito empolgado, emocionado, chorou de emoção, porque ele teve uma dor no coração, tomou um remédio aqui e ficou bom na mesma hora. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre a cultura racional e o mestre Manuel. Eu, como homem de comunicação, como profissão formador de opinião pública, ele não podia ficar ausente ou indiferente a alguma coisa que acontece. E que acontece de uma maneira significativa. Isto é, um homem que, através de livros, de repente, ousa. E ousa muito. ousa a dizer que sabe de onde viemos, por que viemos e para onde iremos. Um homem que, através de seus livros e através de seus seguidores, se declara claramente um ser extraterreno. E eu vim aqui, vim para ir perto, buscar conhecer um pouco mais, fazer perguntas, obter respostas, perguntas muito mais preliminares, para começar a preparar um trabalho, um trabalho dentro da minha profissão, cumprindo com o dever, que é o de comunicar. E... Eu tenho muitas perguntas ainda. Mas essas perguntas todas não poderiam ser feitas em uma visita. como eu acredito que nem todas as respostas que o senhor Manuel Joaquim... Desculpe, Manuel Jacinto Coelho Júnior, gostaria de dar ao telespectador, poderão ser dadas numa única entrevista. A razão, então, de eu estar fazendo essas primeiras perguntas e fazer outras, é para tentar buscar dentro do tempo em que eu pretendo tê-lo no programa que faço, e que eu espero que ele me conceda a honra da presença, eu conseguir fazer as perguntas mais importantes, que deem a ele a oportunidade dentro desse tempo, que nós somos escravos do tempo, pelo menos nós, que ainda somos só seres terrenos, a vida desse tempo, consigamos fazer o mais útil e o mais aproveitável possível esse espaço que ele ocupará neste programa. Uma coisa é... é considerável e... sem nenhum... sem nenhuma mácula. É a hospitalidade, é o carinho, é o amor que se radia entre as pessoas que o cercam. e... dele próprio. Eu fico muito grato. E... vamos aguardar a oportunidade de conversarmos outras vezes, e... logo, logo, se Deus quiser, diante de uma cadeia de televisão. Obrigado.